Oi, gente! A UFC festeja a inauguração do Centro de Especialidades Médicas para Atendimento dos Estudantes da Graduação. Localizado na Avenida da Universidade, número 2536, o centro poderá realizar atendimentos em clínica médica, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria. E na agência UFC, você vai ver que pesquisadores da pós-graduação em Química conquistaram patente com microcápsula para tratamento contra câncer e no segundo ciclo do Programa de Desenvolvimento de Gestores da UFC, a comunidade acadêmica conferiu uma palestra sobre acessibilização para pessoas com deficiência. E a gente encerra o Minuto UFC parabenizando a pesquisadora Bárbara de Oliveira, do Departamento de Engenharia Química. Ela venceu a terceira edição do programa 25 Mulheres na Ciência na América Latina. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto